Música São muitas casas, várias denúncias de tráfico, policiais não param, são muitas barcas da Rotam que foram convocadas nessa operação hoje Música O policial está avançando, são várias denúncias de tráfico de droga Entra aí, tem alguém aí? Agora eu estou, muito bem Nesse momento muita tensão, hoje troca de tiro Desce, desce Música Está em fuga, está em fuga Avistou o YouTube da Rotam, positivo, ele avistou a gente e empreendeu o fuga aqui pelo fundo, mas a gente está na busca dele Não sei se é, não sei se é, tem que ver se ele mora aqui, tem que ver se ele mora aqui Vamos na cabeça, vamos na cabeça Tem um aqui Ele mora aqui Esse menino mora aqui Esse aqui Não mora, não mora Fugiu, fugiu Ele mora aqui Tem um policial ali Fugiu Pega ele Vai Vamos gemar ele Tu fugiu por que então Por que que fugiu Por que que fugiu Sabia Sabia o que Sabia eu Como é teu nome? Meu nome é Fábio Foste preso alguma vez? Não Nunca foste preso? Qual que fugiu? Qual que fugiu? Não sabia? Várias veiaturas Várias veiaturas Várias veiaturas Várias veiaturas Várias veiaturas